Um menino apareceu numa aldeia na China. Não disse uma palavra desde que o achamos. Sou o agente J. Martin Bellamy. Pode me chamar de Martin. Arcadia, Missouri. Você é de lá? Sr. Langston, seu filho está desaparecido? Meu filho morreu há 32 anos. Papai! Jacob? Posso ajudar? Será que eu morri mesmo? Está grave. Então isso aconteceu antes de eu... Outros virão. Mais do que vocês podem imaginar. Os regressados agora já são centenas. Isso não é o que está pensando. Acabou, Fred. As pessoas pensam que seus entes queridos voltaram, mas não são eles. Sugiro protegermos os vivos ao invés dos mortos. Você precisa levá-lo e protegê-lo pelo tempo que for preciso. E aí E aí E aí Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Jacob, Jacob... Resurrection Episódio Revelação Eu me lembro... Onde ele está? Uma sala de interrogatório. Eles me deram uma injeção. Você quer se deitar? O que você lembra depois disso? Eu acordei. Na beira da estrada. Acho que eles devem ter me jogado onde me acharam. Marty... Perguntamos às autoridades o que aconteceu. Disseram que você estava perturbado. Que podia ser perigoso. Claro que não acreditamos nisso. Não. Mas foi um período... Bastante estranho. Tanta coisa acontecendo. Não sabíamos o que pensar. Tudo bem. Como o Jacob chegou aqui? Os soldados o trouxeram de volta. Todos os regressados com entes queridos nessa cidade puderam ficar. Os outros levaram. Para onde? Não se sabe. E as pessoas que foram detidas? E quanto a Meg? Ela está bem. Interrogaram ela por algumas horas e soltaram. Interrogaram todos nós. Eu acho que nós estamos sendo monitorados. Só sei que meu filho está de volta. E agora você. Podem me vigiar o quanto quiserem. Não me importo. Veja o que estão dizendo sobre nós. Uma farsa mortos-vivos em Arcadia? É. Excelente. Agora parecemos um bando de tolos. Essa data está certa? Uhum. Por quanto tempo eu sumi? Por uma semana. Posso usar seu telefone? Polícia de Imigração e Alfandega. Quero falar com o Tony Willis. Quem quer falar? A gente e Bellamy. Ah, Bellamy? Só um momento. Alô? Tony, sou eu. Essa história está complicada. Escuta, eles me empreenderam, me drogaram, mexeram com a minha memória de algum jeito. E eu preciso saber quem são essas pessoas e o que estão fazendo com os regressados. Alô? Tony? Você está dizendo que é J. Martin Bellamy? Quem fala? A gente, Bellamy, precisa que busquem você. Pode nos dar sua localização? Não, deixa pra lá. A gente, Bellamy. Marty! E aí, garoto? Você não lembra de nada mesmo? Marty? Marty! Você está bem? Quer que eu chame os meus pais? Não, não é nada. Eu estou bem. Não se preocupe, eu estou bem. Eu já vou. Eu vou. Estou feliz que voltou. Aí está. Ele é normal? Essa não é a minha especialidade, mas... Pelo visto, é normal. Quer saber o sexo? O que você quiser. Sim, claro. É tão estranho. Sempre achei que não ia querer saber. Mas... Diante de tanta incerteza, sim, eu quero. É o menino. É o menino? Uhum. É incrível. Rachel, nós calculamos 12 semanas, não foi? Sim. É... Tecnicamente, 12 semanas e 12 anos. Eu acho que você se enganou. Ele está mais próximo de 4 meses. Quatro? É o meu palpite. Mas... Preciso consultar uma obstetra. Não, não, não. Eu já disse, chega de médicos. Eu posso te levar numa médica fora da cidade, quem não sabe... O quê? Não, eu não tenho ideia. Eu não tenho convênio médico. O que é que eu vou dizer? Você pelo menos tem onde ficar? Tem. Ela vai ficar comigo. No quarto de hóspedes. Claro. Continue tomando as vitaminas. E me avise se sentir algo diferente. Ok. Lily? Ele ligou de novo. Obrigada, Lily. Foi a quinta vez essa semana. Eu sei contar. Ele é seu pai. Obrigada, Lily. Ai, meu Deus. Você está aqui? Onde você estava? Eu não tenho tanta certeza. O que aconteceu? Eu não me lembro de muita coisa. Só sei que me interrogaram, me drogaram. E eu perdi uma semana da minha vida. Você está ferido? Queria que você me dissesse. Respire fundo. Então... Quando comeu pela última vez? Hoje cedo, com os Langston. Então, só te interrogaram e te soltaram? O que perguntaram? Perguntas bobas. Se podem ser casos de identidade confundida, se eu sei o que seria coletiva. O que comeu? No café. Ovos, bacon, café. Acompanhe a luz. E cadê o doutor Ward? Voltou para Maryland. Tentei contato, mas ele não retornou. O que? Tentamos te procurar. Eu sei. Ok. Só isso? O que eu tenho? Na minha opinião profissional, Gases. Seu coração não tem nada. Sou um coração valente. Então, o que vai fazer agora? Essas pessoas que me prenderam não são de nenhuma agência do governo que eu conheço. Preciso descobrir quem eles são e o que eles querem. Será que estão te procurando? Eu não sei. Ah, eu estou com as suas coisas. Peguei no hotel quando você foi embora. Vai ficar lá de novo? Não, sem minha carteira. Sem celular, chaves. Eu tenho um sofá. Não, não. Sim, por que não? Só até você decidir o que fazer. Valeu. Ah, tudo bem. Lá vem o xerife. A culpa é dele por eles terem voltado, mas a metade da população acreditou em idiotas. Tommy, oi. Pode estacionar em outro lugar. Os ônibus escolares não podem passar. O que vai fazer? Chamar o exército de novo? O que vai fazer? Você ligou para a doutora Maggie Langston, se for uma emergência médica? Posso? Claro, pode sim. Sua casa é bem bonita, grande. Aluguei quando pensei que ia morar com uma pessoa. Terminamos quando eu já tinha assinado o contrato. Também já cometi esse erro. Quer um conselho? Contrato mês a mês. Já foi casado? Já fui noivo, um dia. O que aconteceu? Casamento não é pra mim. Os homens dizem isso quando querem tudo. Talvez alguns não saibam o que querem. Engraçado. Me dei conta de que não sei nada sobre você. Com os mortos voltando, não deu tempo de bater papo. Devia ser muito bom. Não é? As pessoas voltando. Mas acabamos ficando com medo. do... ...do... ...governo... da ciência, de Deus... ...das nossas próprias famílias... ...todas aquelas coisas em que acreditávamos... Ele nos traiu. Quer saber uma coisa a meu respeito? Havia um menino... que tinha nove anos. E chamava-se David. Era testemunha num caso de tráfico de humanos. A informação que ele me deu era inestimável. Eu ia ganhar o caso. Mas os bandidos pegaram ele. E mataram. Agora, o que é mais impressionante... é que mesmo depois de perder o filho... e isso é a pior coisa que podia ter acontecido... o pai dele encontrou a religião. Ele se tornou um crente. E um dia eu tive... eu tive que perguntar... como... como você passa por algo assim... e ainda abraça a fé? O que ele disse? Ele disse... no ponto mais fundo do homem... não existe medo. Sem medo, não há limites. e isso... é Deus, ele disse. Acredita nisso? Alô? Sim. Um momento. É pra você. Alô? É a Tony. Eu sei que você ligou. Tenho respostas pra você. Ok. Me encontra em Chicago... onde comemorei meu último aniversário... amanhã, oito da noite. Tony, espera. Lá eu te explico. e oito da noite. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acordou cedo como sempre Se empanturrando como sempre Parece que a mamãe levantou cedo também Pensei que estivesse no banho Eu estava Bom dia, rapazes Francamente, esse jardim está uma lástima A fachada precisa de pintura A cerca precisa de conserto As árvores estão enormes É, seus pais têm muito trabalho Henry Você está idêntico ao seu pai Marie 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 Maggie Me escuta É melhor você não ficar aqui Me desculpa, tá bom? Pelo que mesmo? Pelo que aquela mulher falou de mim, eu era outra pessoa naquele tempo Não, é por isso que você pensa que eu sou brava? Aquela mulher Quem é ela pra você? Me diz quem é ela, o que ela é Não sei o que ela é Ela é minha mãe e o Jacob é seu sobrinho, não é? Não, não são E você fez ele ser um tratado feito animais Você não sabe do que tá falando Eu não sei do que eu sou falando Não é verdade, tudo bem, é hein, Maggie? Desgraçado Vem! Sei Quer mesmo fazer isso? Não, não, não Ou você acha que eu não quero quebrar sua cara? Vocês dois parem com isso, agora Pai Vem Você primeiro, eu não bato, hein, velhinhos Pela, me para! Da próxima vez que eu vou atacar alguém, vê se não bebe Não acabou Para O que estão olhando? O que foi? Não é da conta de vocês Eu estava no hospital Na minha cama E me lembro de uma sensação De desapico Então acordei na floresta Andei até o cemitério Vi meu túmulo Depois o Jacob Achei que estivesse sonhando Vovó! Olha isso, vovó! Formidável, Jacob Ele é como eu me lembrava Brincalhão e solícito ao mesmo tempo Como ele sempre foi Deve ter sido horrível Perdê-lo Eu nem consigo imaginar O Jacob me contou que outras pessoas voltaram Ele me falou do exército Armas Como levaram aquelas pessoas Não precisa ficar preocupada com isso Você está aqui com a sua família Quando posso ver o Frederick? É... Meio complicado, mãe Estamos um pouco estremecidos Como assim? Porque foi ele que chamou o exército Ele acha que os regressados são perigosos Por quê? Eu não sei Ele tentou fazer com que levassem o Jacob Olha Vou ligar pra ele Você é a mãe dele, afinal Ele vai mudar de ideia quando eu te vir Eu... Eu não posso acreditar que você está aqui Digamos que você morreu E você volta Como seria isso? Você está de volta O mundo seguiu em frente sem você A tecnologia ficou esquisita Tudo é muito rápido É, mas... Todos os problemas que pareciam tão grandes na época Sumiriam E aí começa do zero Não Os problemas voltam com você Vamos fazer o seguinte Eu te dou mais uma E se você quiser outra eu te levo pra casa O que é? Fred Precisamos conversar Sobre a mamãe Ela... Bom, ela voltou Como os outros Não é ela Escuta Aceita a carona Devo ser a primeira Richards a sentar no banco da frente no carro de polícia Então aproveita o máximo Como assim? Pé na tábua Sério? É Nossa Isso é muito divertido Sabe o que é mais divertido? Rua para a Rua Entra à direita E acelera Acertei Não fui do time estadual de futebol à toa Tem certeza disso? Isso é uma antiga tradição dos arruaceiros de Arcadia Sério? E como é que eu nunca ouvi falar disso? Não é do seu tempo Não posso Vai, pode sim Vai Entenda Você consegue Ai meu Deus Eu te avisei Tenha razão Péssimo Vai precisar de ajuda Não Pai Aponta e atira Adorei Me dá aqui Então é assim que o Richard faz O que foi? Isso Lembrei de uma coisa Por favor Por favor Tem que estar aqui Por favor Oba Eu sou um gênio É Não Alguém tem que dirigir Bom Eu não Olha ali Na parede Fica aqui Ali no canto Tá vendo umas letras desbotadas? Tô E o que que tem? Um F e um B? Fred e Bárbara Sempre vínhamos aqui Fumar Fumar Beber Conversar Olhar pras estrelas Eu e meu pai olhávamos pras estrelas As últimas semanas foram de tantas emoções Tanta paixão Ninguém sabe o que fazer com isso Como se fôssemos todos estrelas Brilhando loucamente Não mais parados no lugar Estamos Vamos Flutuando Desculpa Vamos embora Chicago Illinois Você ligou pra Tony Deixe seu recado Tony Eu tô aqui Cadê você? O que vai querer? O refri diet Vai queflop! Vai queflop! Vai queflop! Será quebra?" Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Quatro. Me diz uma coisa, Jacob. Como você me encontrou? Bom, eu sonhei com você e podia sentir. E mais alguém sabe que faz isso? Sentir outras pessoas? O Marty, a Maggie, o Pastor Tom. Eu não contaria isso para os outros, Jacob. Eles podem não entender. Sua mãe quer você na cozinha, garoto. Aquela casa era amarela. É mesmo? Não lembro disso. É tão estranho ter acesso instantâneo a lembranças de 30 anos. Você consegue ver claramente as coisas que não mudaram. Mãe, ele te ama. Não. Ele me odeia. Ainda me condena por escolher você para dirigir os negócios. Acho que o papai teve a ver com isso. Ele sempre... Teve uma revolta desde o começo. Uma resistência a mim. Não podemos escolher nossos filhos. Quando eu estava morrendo, Eu entrei em coma. Se lembra? Você ia todos os dias, Henry. Sentava ao meu lado. Falava comigo. Era a única coisa que eu esperava. O Freddy não foi nenhuma vez. Não. Você está enganada. Ele ficou atordoado. Ele não podia te ver daquele jeito. Era muito doloroso. Ele ficava no corredor. Muitas vezes ele ficava te espiando pela porta. Mas ele estava lá. Todos os dias. Marte. Você não disse o nome do lugar. Você não disse no telefone. Como é que eles sabiam que eu estava lá? Calma. Me fez ir até lá. Armou para mim. Marte. Por quê? Para. Está me machucando. O que foi? Você está bem? Me diz o que está acontecendo. Eles me disseram que você estava perturbado. Não. Disseram que você fugiu da avaliação psiquiátrica. Não. Não. Isso é mentira. O que você queria que eu pensasse? A forma como agiu no Missouri. Eu te ajudei o tempo todo enquanto você só ficou enrolando e mentindo. Eu não tinha escolha. Você não teria acreditado. Uma fraude. Uma maldita fraude. Você me envergonhou, Marte. E depois eu fico escutando que o governo está te drogando, apagando sua memória. Sabe o que isso parece? Tony, me escuta. Você é capaz de reconhecer quando é uma armação, né? Você não está curiosa? Não. Não estou mais. Então é isso. Eles me disseram que te contataram. É o que eu sei. Você não está bem, Marte. É por causa da criança que perdeu. Não devia ter buscado o menino no aeroporto. Precisa de ajuda. Mas não pode mais vir de mim. Mas não pode mais vir de mim. Me desculpa, Meki. Me desculpa, Meki. Não é você. Sou eu, Frederic. Não. Quem sou eu? Diga. Quem sou eu? Mãe. Vai ficar tudo bem agora. A mamãe está aqui. Vai ficar tudo bem. Oi. Oi. Está tudo bem? A Tony me traiu. Eu tenho que sair daqui. O quê? Espera, onde você vai? Eu não sei. Eu estou em casa, mas parece que eu estou em outro planeta. Eu não confio em ninguém. Ninguém? Eu estou em casa, mas parece que eu estou em casa. Espera, Márcia. Olá. Cai fora Relaxe, não queremos te machucar Sai a já do meu apartamento Eu só quero conversar Eu devia te matar agora Isso seria um grande erro da sua parte O que fizeram comigo? O que fizeram? Acalme-se Eu já disse, estou aqui para conversar Vem fazer uma proposta Sente-se e relaxe Como você quiser Onde estão os regressados? Estão a salvo Por enquanto Mas eu posso... É, mas onde eles estão? Eu posso ir embora Mas você nunca terá as respostas que procura Você tem uma certa especialidade na área dos regressados Confio em você em Arcadia Volte para lá Fique de olho nas coisas, neles Reporte-se a nós de tempos em tempos Considere isso uma readmissão Você quer que eu seja o seu espião? Você há de concordar que a situação está sob controle Contanto que os números permaneçam manejáveis Contamos com sua ajuda para que permaneçam assim Será informado sobre o que deve saber E então Você aceita? Vocês me sequestraram, me drogaram, minha memória foi apagada de algum jeito É claro que eu não vou acreditar em nada que você venha me dizer Você não sabe Não sei o que Também não sabíamos Então você ligou Precisávamos de confirmação visual Manteremos contato Não se deu ao trabalho Pode recusar, é claro Colocaremos você com os outros Não se deu ao trabalho Não se deu ao trabalho Regressado, J. Mark Bellamy. Regressado, J. Mark Bellamy. Regressado, J. Mark Bellamy.